Agora vamos falar do Flamengo, né, merecidamente. Vamos falar aí do Flamengo que vai jogar contra o Atlético Mineiro no próximo sábado. E a grande dúvida é, André, será que o Zé mexeu no time na hora errada? Porque no jogo que empatou com o Corinthians, ele mudou o esquema, né? Ele colocou o Sheik e o Manquejo titulares. Deve seguir com essa formação ou deve voltar como era atrás? Ou não? O que você acha? Sheik e Manquejo como titulares? É, foi isso, né, no jogo contra o Corinthians. É, eu acho que tinha que mudar. Não deu certo, né? Não deu certo. Perdeu o jogo. Empatou o jogo, merecia perder porque teve um gol irregular. Ele pode pensar em outras alterações. Eu imagino que o Sheik é melhor para o decorrer do jogo.